Filho, eu te amo Eu te escolhi, como um vaso eu ungi Como ouro no fogo provei Pra confiar uma obra a ti A Ceara está madura Mas pra isso eu te escolhi Não temas, filho Pois eu contigo estarei Filho, não escolheste a mim Mas eu o escolhi Para que vai e dê fruto Eu, Senhor, no ventre te escolhi Para uma obra difícil Nela será o vencedor Lembra do meu servo Abraão Lembra do meu servo Abraão Que para uma terra o chamei Lembra, lembra do meu servo Isaac Duas nações de ti gerei Lembra do meu servo Jacó Que sua vida eu mudei Lembra do meu servo José Em terra estranha eu honrei Filho, não escolheste a mim Mas eu o escolhi Para que vai e dê fruto Eu, Senhor, no ventre te escolhi Para uma obra difícil Nela será o vencedor Se na frente um grande mar Nele um caminho abrirei Se gigante se levantar Por terra eu o deixarei Se for muro de Jericó Toca a trombeta Ele vai cair Tu és um soldado E da luta não pode fugir Filho, não escolheste a mim Mas eu o escolhi Para que vai e dê fruto Eu, Senhor, no ventre te escolhi Para que vai e dê fruto Filho, não escolheste a mim Mas eu o escolhi Para que vai e dê fruto Eu, Senhor, no ventre te escolhi Para uma obra difícil Nela será o vencedor Vencedor, vencedor, vencedor Ela será o vencedor Vencedor, vencedor, vencedor Ela será o vencedor Vencedor, vencedor, vencedor Vencedor, 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 vencedor Obrigado.